Cara família Alvinegra, hoje estamos nesse momento falando com vocês num momento de muita tristeza, muito nesse momento em que nós, do ponto de vista da nossa classificação, estaremos ou estaremos rebaixados. O rebaixamento do clube na dimensão do ABC é um evento muito forte para todos aqueles que admiram e que gostam do mais querido. Tudo foi feito para que isso não ocorresse, as coisas não aconteceram como a gente esperava no início e verificamos que ao longo do tempo, alguns acontecimentos inesperados vieram mudar os resultados desse planejamento. Tivemos três treinadores, um dos quais passou apenas quatro partidas, com resultados desastrosos, o que nos obrigou a contratar um outro treinador de igual nível, para que pudesse dar continuidade a esse processo. E exatamente por causa disso, muitas dificuldades em termos de atletas que foram se somando, muitas dificuldades operacionais e financeiras devido a bloqueios de contas, devido a outras intercorrências e que nos levou a um certo momento de turbulência financeira. Fizemos todo o esforço para fazer com que na gestão de Roberto Fernandes, nada faltasse para o clube, nada faltasse para os jogadores, nada faltasse para todos aqueles que almejam, que almejavam o resultado da permanência na Série C. A torcida veio ao encontro do clube, abraçou a ideia, acreditou. Um dos maiores fenômenos que ocorreu no futebol do Rio Grande do Norte, um time em lanterna, na maioria das rodadas como lanterna, chegou a ter rendas com 12 mil pagantes, 8 mil pagantes, um verdadeiro show de comprometimento, um verdadeiro show de chegada e de apoio ao clube. E a diretoria não se furtou a isso, e os jogos foram se sucedendo, o desempenho dos jogadores era evidente, mas infelizmente os resultados não ocorreram. De tantos jogos que poderíamos ter ganho, empatamos, e esses pontos fizeram falta no final. Da tal ponto, no último jogo, com Sampaio Corrêa, diante de um resultado adverso, de um a um, a torcida aplaudiu o time mesmo após o jogo, sabendo das consequências que esse resultado poderia ocorrer no futuro. E aí, tivemos um mau resultado, e tivemos mais uma vez um mau resultado. E, nesta vez, pontualmente falando, estrategicamente falando, não alcançaríamos mais os nossos aniversários para alusivarmos deste problema muito sério que é o rebaixamento. Restam algumas esperanças ainda, no âmbito judicial, estamos aguardando o desdobramento, vendo a viabilidade, para também não nos desgastarmos, mas, acima de tudo, ainda há uma esperança. Nosso clube treinará normalmente, jogará com o globo para vencer, e aguardar o resultado que poderá vir nos tribunais, e que poderá mudar a história do ABC. Quero dizer que esta página, esta página do primeiro semestre da gestão de 2019, ela, se assim for consolidada, vai marcar uma página negativa. Mas, lembrar que 2019, tem duas páginas, e essa segunda página que será pintada e colorida a partir deste momento, ela vai ser pautada por medidas específicas, por empreendimentos no novo, maneira de ver o futebol, agregando pessoas proativas, jovens, que queiram realmente levar esse ABC à frente. E mudar esse ABC, reinventar o ABC, estruturar o ABC, profissionalizar o ABC, fazendo o ABC o time vencedor, que sempre foi. O mandato é de três anos, com o Fernando Suassuna, ou sem o Fernando Suassuna. Todas essas coisas irão ocorrer, porque eu sei que as pessoas que, a partir de agora, se agregarão a esse novo projeto, eles serão responsáveis por essa grande vitória. O procedor Alvinegro, esse momento de tristeza, de decepção, esse problema de revolta, de reclamação, vamos transformar isso em uma oportunidade, uma oportunidade de construir, para que vocês possam ver que o ABC é um clube viável, é um clube que vai crescer, e é um clube que vai estar entre os maiores do futebol brasileiro.